5 contra 5, C4 tá sendo plantada ali no bomb site da A, MBR começando jogando do lado terrorista, né, contra a Tide Trident Clan, que joga do lado CT, já vem pelas costas ali o Tielo, muitos disparos, conseguem uma eliminação, se reposiciona, SHZ pega o dele, cai ali o jogador Tielo nas mãos do Cized, vem pra marcação, são os 3 jogadores vivos que restam pela região ali da base CT, já foi o Cized nas mãos do Danoco, Glowin, traz de volta, cai agora, agora o Klex também, SHZ finaliza o... você ganha assim, ó, traz ali o Danoco uma meta dessa, pra tentar passar um pouco mais de dinheiro, vai trocando tiros ali, a equipe brasileira, 3 a 0 ele, Danoco pega a eliminação, tem mais um jogador Tielo pra cima dele, e é o também derrubo dele, o Glowin foi de base, e aí o Trick e o Klex já vão indo embora, já vão tentando guardar seus equipamentos, fugindo da zona de confronto, o ponto é brasileiro novamente, 4 a 0 nesse primeiro mapa começo bom, começo... ai, 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 3... aqui avanço feito pelo palácio, avistou o primeiro... jogadores, bolts, sprayzinho, pra cima dos seus adversários, duas eliminações, tem duas M4 no mapa, tem duas M4, o bolt está bem machucado, mas a vantagem é totalmente brasileira ai, esse avanço deu muito certo, o Nord acabou pegando o Tielo... olha, amarelo, pelo... pelo posicionamento e a formação no mapa, a gente pode fazer uma boa investida no... no Bombe A, principalmente agora, ó... é, tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado que tem um jogador... olha só, o Glowin avança... o Sky, também o Miel... troca de tiros ali, o SHZ devolve pra cima do seu adversário do Glowin, né... e tem o Sizer, sabe... aquela liga, veio pra cima do Danoko, pegou essa kill... SHZ sozinho contra dois jogadores... e Smoke, pra proteger a C4, tem 50 segundos... e o SHZ passou, talvez tenha sido até ouvido ali pelos seus adversários... porém, é uma jogada interessante que ele tá tentando fazer, né... vai tentar dar aquela marotada ali... tentar, de repente, passar sem ser avistado pelos seus oponentes... e fazer um confronto pelas costas ali... pegar um de cada vez, né... o Norris já tá esperto, o Norris sabe que pode estar acontecendo isso... foi avistado o SHZ... vai deixar ali uma Molotov... vai recuar 20 segundos que restam agora, né... muito pouco tempo pra trabalhar... tem que ir com tudo pra cima agora... tem que tentar pegar pelo menos a C4... tentar colocar... não deu... pro SHZ... olha o Celo onde tá... o Celo tá aqui na B... vai pegar de lado primeiro... Celo... duas eliminações... o Trick ainda tá por ali... cai nas mãos do SHZ... e olha só novamente o Celo... três kills pra ele, Napa... o Brasil AmiBR foi muito bem nesse trabalho pelo meio... fica aqui marotado o Celo... esperando o Clex que tá... olha só como é que tá o raio-x... vai, não vai, vai, não vai... raio-x sem raio-x... com raio-x... isso... o Celo caiu nas mãos do Clex... porém explotou seu adversário, né... fez o que tinha que fazer... cai agora nas mãos do Yel... poder explotar... fazer o esporte dos jogadores... vai lá, amarelo... conseguem duas eliminações... tem mais jogador por ali... o Danoco fica tentando só explotar os seus adversários... vem alguns disparos pelo Esmoque... Danoco caiu... SHZ trocando rapidamente... passagem do Yel... pelo mercado ali... derruba o Clex também... e aí... SHZ finaliza o trick... já foi vista a passagem... o Boltz pega o primeiro... cai também na mira do Danoco... o segundo jogador... HE... poderosíssima... derrubando o Nori... sobra somente o Glowin... ele contra quatro adversários... vai fazendo abertura... chega ali... próximo à região da sombra... tentando marotar... nesse smoke... tem que tomar cuidado, né... é só explotar o adversário... dar as mãos... jogar junto... que vai encontrar... ai... tá aí... o Yel já chamou ali... já encontrou o oponente... SHZ... pra A pela ligação... é isso... a C4 vai subindo... vai buscando... rumando sua passagem... o Chelo pega o primeiro... derruba ali... o trick... que ela crava no palácio... não tem ninguém por ali... o SHZ... cai na mira do Seaside... rapidamente... vem... destinando aqui... ao bomb site da A... porém não é... mas o SHZ tirou a mira... o... o brasileiro tirou a mira... o Seaside pega o Boltz por ali... o Danoco... devolve pra cima dele... tá sozinho o Nori... a C4 é nossa... são 10 segundos que faltam... e eles têm informação de onde tá esse adversário, né... mas acredito que vão deixar... por isso mesmo... não sei se vão querer... ir pra cima ou vai... vai... vai pular... vai com tudo... na janela... tomou... é... olha o Boltz... olha o Boltz... olha o Boltz... com duas pedradas... consegue duas eliminações... muito tiro pra cima do jogador... que tava ali... pela cabecinha... vai subindo... caem dois jogadores brasileiros... e iguala... ali o marcador numérico... a C4 vem... tomando o seu destino aqui... o Nori... tá com muito pouca vida... tem 11 de HP... o Klex... 25, né... tão bem machucados... jogadores da equipe... pode falar... um dos ralpados pelo SHZ... é... SHZ que conseguiu ali... machucar bastante... seus adversários... e o Trick que tá ali... de Alpe no Palácio... vem uma smoke ali... pra cima dele... proteger um pouco mais... não tem mais utilitárias... a equipe brasileira... né... tem que trabalhar do jeito que dá... agora... com o que tem... né... na mira... mesmo pra cima dos seus adversários... do primeiro... caíram dois... soprou somente o Klex... ele tá sozinho... Tchelo... finaliza o adversário... o pauta da MIBR... 15x7... temos... map point... na tela... o SHZ fez um... que tem os jogadores... da equipe... olha só... o Boltz... muito inteligente... desconfiou... que tinha jogadores pela janela... tá aí... danou... que já viu seus adversários... sabe que tem gente vindo pra B... sabe que é um estouro... se posiciona... pega o primeiro... fica na marcação da passagem... sabe que um jogador caiu... tá ouvindo... pega também o glowing... ficam dois vivos... cinco contra dois... tá cravado ali o Trix... caiu também o Klex... sobrou somente o Trix... ele pegou o primeiro... um contra cinco... e vinte e um de HP... pra ele... Napa... este... mapa vai pra conta brasileira... hein... não sei não... mas eu acho que a vaca da Trident... deitou na pão... foi pro brejo... né amarelo... foi pro brejo... e olha... 10 de vida... entra na molotov... morre amigão... eu acho né... aí tá aí... foi derrubado ali no tapete... pênalti... pra Trident... é... tá vazando... 2x0 pra MBR... será? tá vazando 2x0 pra MBR... ali... segundo a HUD... né... vamos aqui colocar... o jogo no seu volume... normal... aqui... vamos pra partida... 2x1x0... pra MBR... tem mapas... e aqui... só o Yael vivo... o Yael vivo... a equipe... da Trident... conseguiu fazer... aquela tática... mais espalhada... né... pelo minimap ali... as kills... que aconteceram... ah... eles espalharam... bastante... não buscaram tanto... assim... o contato em bloco... né... avançando todos os jogadores juntos... e agora vão rumando... pra varanda ali... será que o Yael consegue pegar? quase... viu... mano... e era o C4... não conseguiu pegar passageiro... o C4... agora o Yael... vem no pulante... aqui... tenta encontrar seu adversário... é o Glow... e que isso... o Glow... tomou ali um balaço... e encontra mais um jogador... o Yael... caiu na mira... duplex... olha... essa HZ... pra cima de todo mundo... caiu primeiro... ele repica... se reposiciona... sabe que tem mais gente... vai abrindo novamente... essa HZ... derruba mais um adversário... vem mais uma HZ... o Boltz... e mais um jogador ali... finalizado na pokebola... capturado... pela pokebola do Boltalha... dois jogadores vivos... apenas um... agora o Seasage... já foi... finalizado... já foi pra outro plano espiritual... avanço feito pela varanda... o Boltz... tomou um HS... e deu um... que agora... desse HZ... deixa ali... ah... desse HZ... perde a trocação... pro Seasage... e aí... agora a vantagem é toda deles... o Boltz pelo fundo... pega o primeiro... faz abertura... pega o segundo... terceiro... pra cima... derruba o Boltz... Glowin... consegue eliminação... pra cima do brasileiro... dois contra dois... dois... amarelo... boa... boa situação aí... que o Boltz conseguiu recuperar... com esse avanço no fundo... e olha a C4... vai pra B... vai pra B... vai pra B a C4... mas olha o... a movimentação do IEL... é só parar a IEL... é só parar a IEL... é só esperar... IEL tem que ficar parado... e o jogador que tá ali no escuro... vai abrir? não... fica aí... não tem ninguém aí... não tem ninguém... não tem ninguém... não... ele achou... ele achou... Danoco... dentro do bombe... agora vai ter que correr... a C4 tem que rotacional... Danoco... vai ter que perceber... tem que perceber isso... Danoco... 17 segundos... vai plantar na A... de qualquer jeito... vai chegar correndo... plantando na A... um contra um... tem defuse... não tem defuse... esse é o problema... não tem defuse... nas mãos do jogador brasileiro... vai ter que jogar esse... after plant... de maneira bem rápido... Danoco... a postura dele é... pra... pro fundo... pra região do fundo... olha... pode dar muito bom... amarelo... é verdade... olha o Danoco... exportou... que isso... abraço pro Fallen... Fallen... professor... que... que isso... o Bolts foi ali... eliminado pelo Flex... tem ali um jogador... ele viu... ele pegou informação... o Nole pegou a informação... ele tá vindo pra lá... e é o Kai na mira dele... troca de tiros... Kai também... CHZ... Tielo derruba o dele... sobram dois jogadores vivos apenas... Tielo mais uma... eliminação pra conta dele... três contra dois... tá dando muito tiro por ali... o Tielo vem... fazendo essa marcação pelo escuro... Tielo tem uma P250 na mão... usa um armamento poderoso... nas mãos do jogador brasileiro... vai tentando ali... e... achar o caminho... pra poder colocar a C4 no solo... né... e agora vai ó... clica... espera um pouco mais... passagem feita... espota o jogador que chega ali próximo... ao buraco... crava de novo... clica de novo... Tielo mais uma pra conta dele... cai... colocou a C4 no chão... tá espotado o jogador Tielo... pega o quarto jogador dele... um contra um... Tielo... recarregando o seu equipamento... vai pra cima dele... Tielo... se esconde... tenta ainda... os disparos... um contra um... Tielo... tá muito danificado... Tielo... parece que era o cabelo assim... olha a passagem pelo fundo... spray do SHZ... duas eliminações pra conta dele... pega o terceiro... que era o trick que tava por ali... o glowing agora... vem na marcação... tenta os disparos... foi espotado pelo Yael... sabe que o jogador tá por ali... Yael e Smoke... vem a HE... pra tentar controlar um pouco mais o local... Molotov... pra cima... puta... Molotov... pega o Yael... spray forte dele... machuca bastante os jogadores brasileiros... porém fazem a passagem... os brasileiros fazem a passagem... a C4... já tá ali... na rampa... próximo ao bombsite... e vai buscando o espaço... equipe brasileira esperando... pra ver se há algum avanço... troca de tiros rolando... SHZ caiu... cai também... o glowing nas mãos do Danoco... fica ali no carro escondido... ih... essa HE aí... vai machucar o Danoco... nossa senhora... 30 de HP pro brasileiro... sabem da posição do último jogador... 10 a 8... e este round... Napa tá muito bom pro Brasil... olha só... varado pra cima do Danoco... continua escondido por ali... abertura feita... montes... troca... feita... três dias antes de você... aí fica difícil de trocar tiro... né... é... obrigado... viu... o anão favorito... travou aí aqui... travou? não... tá uma pesadinha ali... não... aqui tá tudo normal... Lizet... pega dois jogadores... a C4 foi exportada... cai ali na porta do Cello... o Cello que tá dando tiro ali... tá escutando alguma coisa... ouve... o que nós não estamos ouvindo... apenas... Boltz e Cello vivos... a galera tava spamando no chat ali... 11... barra 11... 11 a 11 né... 11 e 11... aqui agora somente o Boltz com 20 segundos... acredito que vai pra... vai guardar esse equipamento... vai jogar armado no próximo round... de qualquer jeito... o Iel... não tem dinheiro... mas o Boltz com 3.900... pode dropar... pode dropar... e vai ser um 12 a 11 pra Trident... neste mapa da Dust2... Napão... é 11 por 11 né... amarelo... é... é 11 por 11... eu não tava vendo ali o que tava acontecendo... só vi os números ali e falei... é... a equipe da MIBR agora entrou numa situação... Fique... encontra o primeiro jogador... não dispara... consegue eliminação pra cima do SHZ... tem mais um pelo fundo... tem outro jogador pelo fundo... fica aqui o Clex... posicionado... caem dois jogadores ali... da equipe... da Trident... vem na passagem... 12 segundos estantes... vai tomando tiro de todo lado... cai o Clex... vai caindo também... o Glow em derruba o Tielo... o C4 plantada... dois contra um... dois contra um... o Danoco consegue o HS... e o Montes finaliza... vira as costas... toma do Tielo de costas... avanço feito aqui pra dentro da B... agora trabalhando de maneira mais rápida... o Tielo caiu nas mãos do Sissed... rapidamente vem buscando... o Norrie tá ali... posicionado dentro do bomb site... abertura pra cima do SHZ... pega ali o Danoco... vem no disparo... consegue eliminação pra cima do adversário... e agora... erra o tiro trick... erra o tiro trick... 3 contra 3... a C4 vem chegando próximo ao bombe... vai clicando na C4... o jogador brasileiro... consegue efetuar o plant... o Danoco... e aí Napa... situação de retake... jogadores brasileiros... se posicionam por ali... trabalham suas utilitárias... e agora... a equipe... da Trident... a equipe russa... adota... a... aquela posição de... não adentrar ao bombe... segurar um pouco... esperar o que é bom pra gente... forma o nosso... posicionamento... dentro desse bombe B... um gol... você fica pego... ali sobra somente um jogador... tiros pra cima do Danocoiel... agora... neste exato momento... amarelo... olha só esse HZ... exatamente... olha esse HZ... fortíssimo esse HZ... ali pelo fundo... já consegue... o disparo pra cima do seu adversário... garante a primeira eliminação... e... recua né... recua... o setup que... era... é... de 2-1-2... agora... volta... pra ficar num 2-0-2... né... ficam ali... dois jogadores próximos a A... um jogador... que isso... o Klex fazendo avanço... esse HZ... novamente... punindo o adversário... por ali... avanço pelo escuro... o Boltz tá por ali... o Boltz foi pego pelo Trick... consegue... descontar um pouco no marcador... agora tem o Glowin... ali... pelo fundo... ele... olha que timing... de tirada de mira hein... vai voltando pelo fundo... consegue o Glowin... pegar o primeiro... fica cravado... erro... disparo... SHZ... terceira dele no round... vem pelas costas... o Velocco pega o primeiro... cai nas mãos do Trick... tá por ali na smoke... SHZ... não dá... não cabe... não cabe... não cabe... é... não cabe... ia ter que usar o corpo inteiro... tá aí... o SHZ... de novo... pra dentro... do Bombsite da B... domina... totalmente... esse Bombsite... quatro contra três... décimo... oitavo ponto pode chegar... décimo sexto ponto... na tentativa do retake... tá ali... o time inteiro da MBR... praticamente com exceção ao Bolts... que foi pego... na passagem ali... tá marcando... o escuro... um dos jogadores brasileiros... Estelo... pega a eliminação... pra cima do Seized... vem o Glowin por ali... tá cravado... não encontra ninguém... cai na mira do Yel... sobra somente o Trick... tomando muito... tiro varado... tá aí... SHZ... pode ser muito importante... pegou a informação... sabe que é pra varar... ainda vai na do Yel... Yel pega o primeiro... Molotov ali... pra controlar... HE do Yel... flashbang pra cima... famosa... flashbang aleluia... abertura feita... ele não conecta o disparo... tá pegando fogo pra todo lado... Trick derruba o Tielo... Yel mais uma... pra cima do Glowin... Yel novamente... cai aí agora... nas mãos do Klex... com duas eliminações... um contra dois... um contra dois... o Danoco tá pela varanda... e o ponto Lapa... não deu tempo... eu não vi o cronômetro... e o Tielo... 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 Legenda por Sônia Ruberti